Na verdade, eu vou te ensinar louvores fáceis com quatro acordes e os acordes serão esses aqui, o Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó. E nesta sequência vai ser assim, ó, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Só isso aqui. A música todinha que eu vou ensinar pra você vai ter esses acordes, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Se você aprender isso, meu Deus do céu, tá bem já. Na verdade, eu vou ensinar dois ritmos diferentes para as músicas que eu vou ensinar. Vou ensinar aqui este ritmo, o de cima eu vou falar sobre ele primeiro. Tó, cá, é muito bom. Ré, tô, cá, é muito bom. Mi menor, tô, cá, é muito bom. E Dó, tô, cá, é muito bom. Isso aqui é a sequência e é um ritmo que você vai estar aprendendo. Várias músicas serão tocadas assim. Meu Deus, isso é muito fácil. Tocar um pouco inteirinho. Todas as músicas eu vou te passar só deste jeito. E aí agora a gente vai ter o ritmo de baixo. Vai ser assim, ó, para as músicas mais rápidas. Isso aqui, ó, Sol, é. Eu já sei tocar, eu já sei tocar, eu já sei tocar, eu já sei tocar. Sol, E, Ré, E, Mi menor e Dó. Louvor fácil. Quatro acordes. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Agora vamos ter este ritmo aqui. Tô, cá, é muito bom. Tô, cá, é muito bom. É a música, diz, da Gabriela Rocha. Esta aqui, ó. Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Ei, eu creio sim Meu Deus do céu, isso aí Você vai tocar para a música inteirinha Estes quatro acordes Este ritmo, simples assim Toca a música inteirinha E... E-mail Music E-mail Music E-mail Music A CIDADE NO BRASIL